Fala galera aqui, quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada ontem eu fiz um vídeo falando de algumas novidades da atualização que teve ontem do patch 7.2 E eu falei sobre aquela esfera de gelo que está flutuando no pico polar E eu disse que eu faria um vídeo explicando mais sobre essa esfera que tem tudo a ver com o futuro do jogo Novos eventos e muitas coisas que estão para chegar no Fortnite Battle Royale Então manos, nesse vídeo aqui vou falar todos os detalhes a respeito dessa esfera de gelo Para quem está muito perdido, ontem teve a atualização no jogo que veio muitas e muitas novidades E agora lá no pico polar tem uma esfera de gelo flutuando bem perto do castelo congelado E é o seguinte manos, dentro dos arquivos do jogo foi encontrado algumas imagens de futuras coisas que irão aparecer no jogo Provavelmente nas televisões, assim como lá na terceira temporada apareceu aquelas paradas do meteoro que estava caindo, tá ligado? Quando o foguete estava sendo lançado também estava aparecendo nas TVs a contagem regressiva E dentro dos arquivos, desde a última atualização apareceu essas três imagens E como dá para ver, algumas delas estão avisando aí uma tempestade de neve chegando na ilha E a outra imagem mostra que a TV está sem sinal pelo jeito E no fundo tem a imagem do Rei de Gelo que apareceu no teaser na temporada passada Indicando aí essa temporada skin do passe de batalha E eu falei no vídeo de ontem que dentro dos arquivos do jogo foram descobertos os desafios desse futuro evento da tempestade de gelo E esses desafios desse futuro evento provavelmente darão recompensas de graça Assim como todo evento que tem no Fortnite E eu mostrei ontem também os desafios desse evento Porém hoje foram descobertos mais desafios que são os seguintes Os de ontem é basicamente a mesma coisa Você causar dano a Legião de Gelo, a monstros da Legião de Gelo Que eu não sei o que são ainda, né? Esses tal de monstros da Legião de Gelo E os desafios descobertos hoje são os seguintes Para você destruir brutos de gelo Destruir monstros de elite da Legião de Gelo Destruir demônios de gelo Destruir brutos dourados de gelo E como deu pra perceber, manas São exatamente os mesmos desafios que teve no evento Fortnite Pesadelos Lá no Halloween no ano passado Então com certeza esses demônios de gelo, né? Brutos de gelo, enfim Chegarão ao final dessa temporada no jogo Provavelmente funcionarão como a mesma coisa Que teve naquele evento Fortnite Pesadelos Aqueles monstros do cubo e tudo mais E eu sei que muita gente não gostava daqueles monstros Então meio que parece que eles vão voltar, né? Digamos que agora no formato mais congelado E galera, como deu pra perceber São exatamente 13 desafios que foram encontrados Dentro dos arquivos do jogo desse evento Então é bem provável que esse evento Dure em torno aí de duas semanas no jogo Por isso eu confio muito mesmo A minha teoria é que esse evento chegue na semana 9 Dure exatamente até o final dessa temporada 7 E eu quero pedir desculpas pra vocês Porque ontem eu falei que foi descoberto Dentro dos arquivos do jogo Duas telas de cargamento das próximas semanas Eu falei no vídeo que seriam as telas de cargamento Da semana 8 e da semana 9 Mas na verdade Essas duas telas são da semana 7 e da semana 8 A tela de cargamento da semana 9 Ainda não foi encontrada Provavelmente será apenas vazada No dia do update da semana 9 E com certeza a tela da semana 9 Irá mostrar na skin secreta dessa temporada Que será lançada exatamente nessa semana Mas enfim Como dá pra ver as duas próximas telas de cargamento Mostra o rei de gelo no seu trono Pegando poder maligna e tudo mais E na outra semana mostra ele com poder na mão Controlando o que parece Uma tempestade de neve e de gelo Chegando na ilha E é bem provável que junto com essa tempestade Cheguem esses tal monstros de gelo Aí no mapa E manos Outras paradas bem importantes Foram descobertas Desse futuro evento Quem não quer Tipo Ter o spoiler Tá ligado Ter digamos que a surpresa Estragada Eu vou colocar aí na tela agora O tempo pra você pular Pra você não tomar spoiler Desse futuro evento Porque alguns leakers Descobriram algumas coisas Bem interessantes Que podem acontecer E eu não quero estragar A surpresa de ninguém Então Se você quiser assistir Continua assistindo Mas se você não quiser ver Os spoilers Dá uma pulada aí no vídeo Beleza? Então é o seguinte Manos O leaker chamado Lucas7 Yoshi Ele acabou descobrindo Dentro dos arquivos do jogo Que dentro dessa esfera de gelo Tem o rei de gelo Como dá pra ver nesse vídeo aí Manos Ele mostra né Que dentro aí da esfera Tem o rei de gelo Já com aquele poder na mão Exatamente aquele poderzinho Eu vou chamar né Que está na tela de carregamento Da semana 8 Então realmente Essa esfera de gelo Tem tudo a ver Com o que vai acontecer no jogo Provavelmente Ela está dando um poder Pro rei de gelo E ele vai fazer Esse evento acontecer no jogo Ainda não se sabe Se isso realmente Será um evento ao vivo Aí no jogo Mas como eu disse antes Foi encontrado nos arquivos Aquelas imagens Que provavelmente Irão aparecer em todas As televisões Muito em breve Avisando Que a tempestade de gelo Está chegando no mapa E além disso galera Alguns movimentos Do rei de gelo Também foram encontrados Dentro dos arquivos do jogo Pelo mesmo leaker Como dá pra ver aí Então é bem provável Que esses movimentos Do rei de gelo Aconteça Nesse futuro evento E uma textura Da esfera de gelo Também foi encontrada Partindo-se ao meio Tá ligado Então é provável Que o rei de gelo Saia da esfera de gelo Já com todo O seu poder maligno E se não bastasse Essas informações Também foi encontrado Dentro dos arquivos O áudio Desse possível Futuro evento ao vivo Que é esse áudio aí O que é esse áudio Como eu disse antes Ainda não está confirmado Mesmo que isso será Um evento ao vivo Mas com todas Essas informações Áudio encontrado Movimentos aí Que parece ser parte Do evento E também A esfera quebrando no meio É bem possível Dar sim pra chutar Que será um evento ao vivo No jogo Eu só não vou confirmar aqui Porque nada até agora Foi anunciado pela Epic Games Se tiver outra informação Sobre esse futuro evento Eu vou trazer aqui no canal Para vocês Beleza? Mas por enquanto Essas são todas as informações Que temos a respeito Da esfera de gelo E desse futuro evento Da tempestade de gelo Chegando no Fortnite E agora só uma curiosidade mesmo Que aquele som Que a esfera de gelo faz Colocando ele no espectrograma Vocês estão ligados Que a Epic Games Adora colocar easter eggs No espectrograma Temos exatamente A imagem do rei de gelo Que aparece no teaser No final da temporada passada Muito, muito interessante isso E vale lembrar Que agora temos o bunker No bioma de neve Do mapa O bunker estava dentro Daquele minisberg Naquela ilha Um pouco separada Da ilha principal Ontem eu fiz o vídeo Falando desse bunker Desse minisberg Que estava com pontos de vida Ele tinha exatamente 5 bilhões de pontos de vida No início Do update de ontem E eu falei Que ele iria acabar Explodindo somente hoje Mas foi ontem mesmo Logo depois Que eu gravei aquele vídeo Esse minisberg Acabou explodindo E o bunker agora Apareceu lá no bioma de neve Então com certeza O bunker também Tem alguma relação Com esses futuros Acontecimentos E além disso Temos os ovos de dragão Não custa nada Lembrar vocês de novo Desses ovos Que estão no mapa também Lá no castelo congelado E que possivelmente Também farão parte Dessa história toda Que está para acontecer Ainda no final Dessa temporada Mas com certeza Nas próximas semanas Mais coisas serão descobertas Dentro dos arquivos do jogo Ligando todas Essas histórias Do dragão Do bunker E da esfera de gelo Deixando assim A história do jogo Muito mais clara E obviamente Quando essas novidades Forem digamos que descobertas Eu vou trazer aqui No canal para vocês Mas bom galera A última novidade Que eu queria falar aqui Para vocês Agora um pouco Fora desses eventos E tudo mais É sobre o novo item Que foi encontrado Dentro dos arquivos do jogo Também na atualização De ontem Que se trata De um boneco de neve Aí você me pergunta Como assim boneco de neve? Ele foi encontrado Dentro dos arquivos Como um consumível Mas provavelmente Não será Como por exemplo Os cogumelos E as maçãs Será exatamente Uma moita 2.0 Para quem não sabe O pessoal do Reddit Anda questionando A raridade da moita Porque ela é lendária Tá ligado? Mas quase ninguém usa E não é um item muito bom Para ser realmente Da raridade lendária E por conta disso Pelo jeito Eles estão lançando A nova versão da moita Como boneco de neve Como dá para ver Aí na imagem Eu estou falando em moita Porque a descrição Desse item Diz o seguinte Um disfarce portátil De um boneco de neve Como disse Um disfarce Então é provável Que você use E se transforme Num boneco de neve E fique camuflado Aí no mapa Mas como dá para ver Manos Eu pelo menos Não percebi Esses bonecos de neve Aí no mapa do jogo Tá ligado? Só se eles adicionarem Esses bonecos Aí pelas partes do mapa Aí sim Esse item vai fazer sentido Porque moitas Tem várias no jogo E você usar uma moita Para se disfarçar Fica tudo bem Mas usar um boneco de neve E não ter boneco de neve No mapa Não faz sentido Por isso eu acho Que vários desses bonecos Serão colocados no mapa Para a decoração Do mesmo Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo A sua opinião A respeito dos assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje Desse futuro evento Que provavelmente Irá chegar na oitava Ou na nona semana Dessa temporada Com muitos desafios E novidades no mapa E também deixe sua teoria Aí nos comentários Sobre isso E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos também Para eles ficarem sabendo Dessas novidades E para eles comentarem A opinião deles Aí embaixo Ou para aqueles seus amigos Que adoram usar a moita Para eles ficarem sabendo Que é possível Que em breve Teremos a versão 2.0 Da moita Chegando aí no Fortnite Battle Royale Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí Tchau